é como é que é pessoal de moçambique aqui deram clarinho de moça e sabem como é que estamos aqui com um novo canal antes de mais nada estamos a pedir estamos a pedir pessoal subscreva-se e ative o sino de notificação porque aqui vai bater o alce o alce está a perder fans antes de mais nada não sei se vocês lembram-se que o alce gravou um live com a namorada em que a namorada perdeu seu foco nem no português e falhou português queria falar embora e falou em embora meteu e onde não devia entrar então uma internauta falou sobre isso e o alfonteu em outras palavras ele não conseguiu controlar o sistema nervoso o que culminou ele responder mal aquela internauta agora agora o alce publicou vídeo e naqueles vídeos nos comentários vem o seguinte é de ver aí a foto eu confesso que os teus vídeos já não me fazem rir depois do vídeo embora obrigado espero que tenha gostado desse vídeo aqui deram clarinho de moça não esqueça se subscrever e ativar o sino de notificação amanhã mais uma novidade